Nesse vídeo falaremos porque a maioria das pessoas não conseguem lembrar de suas vidas passadas. São muito raras as pessoas que têm memórias vívidas de suas vidas passadas. Nem todo mundo possui esta capacidade, porque isso poderia afetar seriamente a vivência dela na vida atual. A maioria das pessoas podem sim ter alguns flashes de memória de vidas passadas, durante algumas fases da sua vida, mas nada tão detalhado. Falamos isso no geral, mas existem sim pessoas que lembram alguns detalhes de suas vidas anteriores, inclusive detalhes de momentos do desencarne. Alguns desses flashes ou insights de memória são permitidos que determinadas pessoas tenham, mas que tenham alguma serventia para elas, ou seja, que venham a ter algum proveito disso para o bem delas. Mas, no geral, a maioria das pessoas conseguem acessar facilmente essas memórias durante o período do sono e dos sonhos. Elas acordam, porém, com a sensação de que já tinham passado por determinada situação anteriormente, e se sentem inspiradas para solucionar um problema ou uma outra questão que demandava atenção na vida delas. Daí, esse sonho inspira a tomar, ou não, alguma decisão, semelhante a algo que já foi vivido numa outra vida anterior. Mas, e por que não podemos lembrar detalhes sobre as nossas vidas passadas? Numa linguagem mais simples, uma pessoa que tivesse o controle de tais memórias poderia mergulhar num poço de culpa e vergonha pelos erros de vidas passadas, ou deixá-la ainda mais orgulhosa por ter feito isso ou aquilo, ou ter sido tal ou tal pessoa em vida anterior. Por fim, em ambas as situações, isso poderia subir a cabeça daquela pessoa e ficarem neuróticas, impedindo o livre arbítrio daquela pessoa, limitando ou atrasando a progressão moral do espírito daquela pessoa. Mas todo esse esquecimento não é completo. Nós temos ainda pequenas reminiscências dessas lembranças, mesmo quando estamos acordados. Allan Kardec mesmo disse, Se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. Tchau, tchau.